Também em São Paulo, o Partido Novo lançou João Amoedo para concorrer à presidência. O Partido Novo se reuniu na Câmara Americana de Comércio em São Paulo e confirmou o nome do empresário João Amoedo como candidato à presidência. Formado em Engenharia e em Administração, foi membro do Conselho de Administração do Unibanco e do Itaú BBA. O vice na chapa é Christian Lobauer, doutor em Ciência Política pela USP e professor universitário. As propostas de Amoedo para governar incluem a revisão do Pacto Federativo com maior poder para estados e municípios, as reformas tributária da Previdência e Trabalhista, a privatização das empresas públicas, a implementação do voto distrital e facultativo e o combate às desigualdades. No medida em que a gente tem eleito, você tem o respaldo da população. Então vai ser com esse respaldo que a gente vai negociar com o Congresso. Obviamente, fazer política é negociar, definir prioridades, mas diferente do que é feito hoje, sem o toma-lada-cá.